Música Mamãe, eu não acredito que você comprou o meu kit do podcast Você comprou mesmo Ué filha, você não pediu, você não falou que quer fazer um podcast Eu nem sei o que é um podcast Ah mamãe, é tipo um programa de entrevistas, é bem legal Ah é, você vai entrevistar quem filha? Ué, as minhas irmãs, as minhas amigas Vai ser bem legal a gente entrevista e bota no Youtube Ah tá, entendi, então tá bom né, mamãe comprou, tá aí Ah, e você já vai abrir? Eu quero ver tudo que tem, eu quero ver se vai precisar ainda de alguma coisa Eu acho que não precisa de nada filha, porque vem muita coisa Vem mesmo mamãe, eu adorei esse kit, então vamos abrir logo porque eu já estou curiosa pra ver e pra começar a usar Então vamos abrir sim, que até eu fiquei curiosa pra esse tal de podcast aí, vamos lá Oi amiguinhos, tudo bem? Como vocês viram, a Olivia me pediu pra comprar um kit de podcast pra ela Que ela quer fazer um programa de entrevistas Essas crianças estão com uma criatividade que, meu Deus do céu Então eu achei esse kit aqui muito legal É um kit de podcast, ele é da My Life E olha só, vem muita coisa legal Eu fiquei apaixonada nesse kit, sem saber até o que que é Mas já estou gostando Olha só, quanta coisa tem aqui Eu vou abrir aqui a embalagem e vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se tá dizendo, ó, 22 peças Hum, vai ser muito legal Então deixa eu abrir aqui a embalagem pra mostrar tudinho pra vocês Bora lá Já abri a embalagem e vem tanta coisa, amiguinhos, que vocês nem imaginam Veio esse panfletinho aqui, mostrando tudo que vem no kit, falando o que que é Ó, backdrop, que é um fundo, né? É, fones de ouvido, microfones, cadeiras É, o pé da mesa Tripé, celular, cartão de memória, computador Nossa, é muita coisa Tem coisas que eu acho que funcionam de verdade Porque tá ali dizendo pra abrir, botar bateria Olha só, que legal Então deixa eu mostrar pra vocês Primeiro que veio Foi este painel aqui, que é o fundo, né? Ó, live no ar Tem esse fundo aqui de tijolinho E tem esse outro aqui, que é rosa Olha, então ela vai poder usar os dois fundos Ele tem que ficar em pé, só que tem que colar na parede, né? Pra ficar um fundo legal Então vou deixar dobradinho assim, só pra poder mostrar pra vocês o que é que vem Aí vieram duas cadeiras Olha só, uma cadeira pra quem vai apresentar Quem vai entrevistar E uma cadeira pra quem vai ser entrevistado, né? Muito legal Aí isso daqui, eu acho que é o pé da mesa E o tampo da mesa está aqui Será que é isso? A gente encaixa assim? Eu acredito que sim, né? Então bota a mesinha bem ali no meio Onde vão ficar as coisinhas Aí veio um computador Olha só Já com o fundo aqui Tudo bonitinho pra editar Parece até o iMovie Parece até o que eu edito Muito legal Vou deixar aqui em cima da mesa o computador Aí tem um microfone que é pra pessoa que está sendo entrevistada Né? E um microfone pra pessoa que está entrevistando Um pra cada E tem também um fone de ouvido Pra quem vai entrevistar Eu vou deixar na cadeira E um pro entrevistado Vou botar ali também Aí veio esse tripé aqui Olha que bonitinho E ele é pra encaixar Esse aqui, ó Que é um coisinha pro celular Que gira, ó E acho que pode Será que esse aqui vira pro outro lado também? Não sei Esse aqui é pra gravar pelo celular Ah não, porque pra podcast tem que ser nesse formato assim Horizontal Aí vem, ó Um tripézinho pro celular Pra gravar também Junto, né? Fazer vários tipos de gravações Aqui tem uma câmera De filmar Olha só que legal, gente Como que é bonitinho Deixa eu aproximar bem Pra vocês poderem ver em detalhes A filmadora Olha só que linda Ainda vem cartões de memória Olha só o tamanzinho disso Vem três cartões de memória Que a gente coloca aqui, ó É só enfiar ali, ó Aí tem mais dois aqui Que tem até medo de perder Porque são muito pequenininhos Deixa eu pegar aqui, ó É ruim até pra pegar Vou botar aqui em cima da mesa É muito pequenininho Olha só que fofo Aí aqui tem a alça, né? Que é onde a gente coloca a mão Pra poder segurar pra gravar Essa parte aqui em cima É onde a gente encaixa O microfone Se quiser gravar direto com essa câmera Se você quiser usar pra filmar E tiver muito escuro Ah, tá escuro Não vai dar pra filmar direito Aí a gente vai pegar Aqui, ó O flash Aí dá pra filmar com o flash também, ó Você pode encaixar também Mas eu acho que Ih, mas eu acho que o flash Não é daqui não, né? Ficou duro de tirar Acho que daqui é o microfone mesmo Pra encaixar Pra poder filmar Vou deixar aqui embaixo Aí tem esta câmera Olha que linda Vem até com uma coisinha aqui Uma trava, ó Será que faz alguma coisa? Ah, faz barulhinho Escuta, amiguinhos Barulhinho de foto Que legal Ó Aí aqui a gente encaixa Esse aqui, ó Pro flash Ah, e tem lugar aqui Pras lentes, olha Tem essa lente aqui Que a gente coloca Deixa eu ver Assim, ó E ele veio mais uma lente Deixa eu tirar essa daqui Essa outra lente aqui Que é maior, ó É uma lente mais profissional, ó Que linda Adorei Ah, e tem uma alça também aqui, ó Vem uma alça pra câmera Que é só a gente encaixar aqui, ó E aí pega a outra pontinha E encaixa aqui do outro lado Olha lá Que fofa Vamos deixar aqui Ah, esse aqui é a outra lente Vou deixar aqui também E veio esse negocinho aqui Que eu não sei o que que é, gente Deixa eu ver Então, antes que é isso aqui Peraí Ah, tá dizendo que isso aqui Ele encaixa bem aqui embaixo, ó Eu não sei pra quê, né Mas diz que encaixa aqui Não sei por que que tem isso Mas encaixa bem aqui E olha só quanta coisa veio, amiguinhos Que legal, não é? E aí, o que que vocês mais gostaram disso aqui? Do que veio aqui O que que vocês mais gostaram? Eu amei esta câmera aqui Que faz barulhinho, cara Essa câmera é muito fofa Agora, será que a Olivia vai gostar? Deixa eu chamar ela Olivia, filha Vem cá ver Seu kit já está pronto Quanta coisa, mamãe Olha só Veio sim, filha E olha essa câmera aqui Que legal, filha Ela faz barulhinho de câmera de verdade Escuta só Uau, que divertido Vai ser muito legal Pra eu tirar foto dos meus convidados Vai sim, filha Espero que você tenha gostado Ai, eu gostei sim, mamãe Na verdade, eu adorei E eu agora vou te convidar Pra participar do meu podcast também Vou te entrevistar Ah, é, filha Ai, então me avisa Com antecedência Pra eu me arrumar, hein Não quero aparecer feia, não Ah, mamãe Você é linda Muito obrigada Mas eu quero aparecer bonita No seu podcast Tá bom Pode deixar que eu vou te avisar E vocês, amiguinhos Vocês já assistiram algum podcast? Vocês sabem o que que é? Se vocês sabem Comenta lá no nosso Instagram A mamãe vai deixar bem aqui na tela pra vocês E se vocês gostaram do vídeo E gostaram do meu kit aqui Pra eu fazer meu podcast Já deixa um like aqui embaixo E se inscreve aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Olha quanta coisa, mamãe Ai, já não vejo a hora de começar Vai ser muito divertido Tchau 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 Tchau, tchau.